Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare Hardware, mais um teste em PUBG Lite, para quem não conhece, é uma versão grátis do PUBG, que é mais leve para rodar nas máquinas. Eu trouxe recentemente o teste com o Atron 200GE sem placa de vídeo, o link está aí aparecendo na descrição. Hoje nós vamos ver com um setup intermediário, o Ryzen 5600, 6 núcleos e 12 threads, você acha ele hoje na faixa dos R$ 650 a R$ 700, e uma RX 570 de 4 GB que você acha na faixa dos R$ 700 ou menos. Estou usando aqui 16 GB de memória do Atron 200GE, 2400MHz. Então vamos ver como que um setup onde há sobra, folga, se sai e o jogo que foi feito para rodar em máquinas mais simples. Por que não fazer um teste assim? Afinal é um jogo grátis, então as pessoas que não compraram o PUBG original podem testar nas suas máquinas aí. Então estou rodando aqui inicialmente em Full HD, com a qualidade no Ultra. Escala da tela aqui em 100%. Vamos entrar aqui no mapa Sunrock. Vamos ver como se sai o desempenho dessa máquina. Recomendo que assistam o teste do Atron 200GE, para vocês verem que mesmo sem placa de vídeo você consegue rodar o jogo. E como essa aqui é uma versão reduzida, vocês estão vendo aí, está carregando aqui o jogo ainda, nós estamos fazendo 140 quadros pessoal, 145, dependendo por onde a gente olha. Vamos caminhar um pouquinho para a floresta, vocês vão ver aqui, 140, 137, 98, 99% de uso de placa de vídeo. Em momentos mais pesados, 129, 130. Então dá para vocês já terem uma noção, 115. Olha a diferença que é, cara, em relação ao PUBG normal. O PUBG normal no Ultra, ele vai ter... Cara, aqui no Ultra você percebe que as texturas são mais simples, que as sombras são mais simples, mas em compensação roda com o FPS bem maior. Vamos começar a partida. E com isso a gente tem margem para subir a resolução, né? Colocar em 2.5K, 4K, embora é aquilo. O jogo é feito para ter gráficos simples, então é só para fins aí experimentais, né? Vamos ver como se sai. Eu vou cair novamente em bootcamp, que é um lugar pesado, então a gente já quer ir no pior lugar possível. Vamos descer exatamente aqui. Bora lá. Dropando do avião, 146 quadros, 151. Olha a quantidade de VRAM que está usando, cara. Ridiculamente baixo. 1.234. Por isso que roda bem nas placas antigas. Usa pouco a VRAM, não pesa tanto, ó. Você percebe que as coisas começam a carregar quando a gente chega, ó. Está vendo? Vai aproximando, vai carregando, dinamicamente. Tem um cara descendo junto comigo aqui. Acho que ele virou porque ele viu que eu estou mais adiantado. Já achei a arma aqui, ó. A Scarzinho. Bora. Você viu que ele pega tudo de uma vez, ó. Ele pega de uma vez. Isso é uma coisa boa. Acontecia no PUBG Mobile, né? Na versão de celular. E você conseguia fazer o loot mais rápido, porque se você fica tocando na tela, né? Acaba atrasando um pouco as coisas. Pega aqui. Cadê o pessoal? Colete 2. Enquanto eu jogo aqui, vocês acompanham o teste aí. 154 quadros. Vou pegar mais um... Um medkit aqui. Aparentemente... Não estou vendo ninguém aqui. Onde você vinha com essa panela? Você ia mesmo fazer isso, cara? Malandra, hein? Bom, fiz barulho aqui. Agora é hora da gente... Prestar atenção nos lugares aí onde a gente está passando. E esse teste vai ser o mais completo possível. Claro, eu só não vou fazer o teste de overclock. Aí ficaria 100% completo. Mas... A gente vê que mesmo o estoque roda bem, cara. Por isso que eu... Sei lá, cara. Eu não... Não acho que é de extrema importância você fazer overclock. O CPU está... Putz, 16, 20% de uso nele, cara. Nada de uso, né? Praticamente. A gente está na safe. Vamos sair um pouco aqui. Ver se eu acho alguém aqui para fora. Ver se eu acho um veículo também. Será que esse carro está funcionando, cara? Provavelmente não, né? Não, não está. Aqui tem os levels, né? Você vai subindo de level. Assim como no PUBG Mobile. E... A hora que você é level baixo, você joga com bot. E depois vai entrando menos bot na partida, né? Eu não sei quais são exatamente os critérios para isso. Mas... Pelo que eu pesquisei, é para que você não se desestimule. Olha o cara lá na frente, ó. Eu estou sem mira aqui, cara. Vamos ruxar nesse cara. Acho que ele entrou nessa casa aqui, ó. Ele está aqui, ó. Olha ele ali, ó. Vem. Então, vocês estão vendo que roda realmente de uma forma bem estável. Tem mais um cara ali, ó. Eu vou atropelar ele. Ou não. Deixa eu ver se ele vai querer vir para cá, para cima. Vamos ver. Vamos ver. Vai tomar, então. Eu não consegui matar o cara, hein. É bot. É certeza que é bot, cara. Bot não... A pessoa normal não... Não dispara tão lento assim, cara. Ó, isso aí não é bot, está vendo? Tá vendo? Deixa eu deixar essa mira para cá. Depois eu vou equipar, cara. Deixa eu pegar o carro e fazer o teste aqui para vocês. Olha lá, ó. É bot, ó. Ó. Bora. Estou sem munição agora, cara. Estou lascado aqui. Mas o importante é a gente dar uma andada agora. Só não cai, só não cai. Não. 124 quadros em Ultra. Com uma RX 570. Assim você consegue ter uma noção de como é com uma 580. Então você sabe que vai ser melhor. Vai ser melhor com uma Vega. Então, cara. O jogo está bem leve, está rodando bem, ó. Sem spikes, CPU folgado, super frio. Não tem nem o que falar, cara. Realmente. Está muito legal. Vamos fazer um teste aí. Vamos pôr tudo no mínimo, cara. E vocês vão ver que, sim, vai pegar mais de 200 quadros, cara. Aí, ó. Sinceramente, não vejo a necessidade, cara. Para mim, naquela faixa do 120 a 140 já estava muito bom. Mas, para o cara que é o, putz, mais hardcore por frame aí e tal, né. Entra, velho. Putz, cara. Sério. Sério. Deixa eu... Eu preciso achar 5.56 aqui, né, cara. Vamos recuperar a minha vida aqui. Vamos embora. Vamos rodar uma... Um Diego Kerber aqui. Simplesmente, estamos... Perto. Nossa, cara. Não é para você pular, velho. É para você pular pela janela. Não ficar dando pulinho em frente à janela, velho. Que merda é essa? Bom, se aparecer alguém aqui, eu vou morrer, cara. É simplesmente isso. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Achei, ó. Aqui, ó. Deixou... Trocar de colete. Que o meu colete já está zoado, né. Boa. Bom, melhorou. Melhorou. E com isso, vocês estão vendo o teste tudo no mínimo, cara. Sinceramente, não jogaria assim. Ainda assim, 99%, 94% de uso de GPU, cara. Mudou bastante em relação... Cara, com um setup desse, você não consegue fazer... 150 quadros no PUBG. Nem se colocar no mínimo. Ele não faz, cara. A gente percebe a diferença realmente bem drástica. Vamos fazer os testes um pouquinho mais elevados, então. Vamos subir o nosso patamar aqui para a Ultra novamente. Você vê... Olha a diferença de Low para a Ultra, cara. Isso é interessante, hein. Olha só. E agora, vamos subir a resolução. Vamos aqui para 1440p. 1440p. Subiu a VRAM ali um pouquinho, tá vendo? De 1500 foi para 1900. Ainda assim, a gente está fazendo Ultra, Ultra 78 FPS. 12% de uso de CPU, pessoal. 9%. 8%. Está bem sossegado. Eu vou pegar um carro, vou andar aqui pelo mapa. Deixa eu ver se eu acho um player de verdade aqui, né. Até eu subir o nível do jogo aqui, eu vou encontrar bots. Imagino que depois os bots parem de aparecer ou diminuam. Pelo menos na versão mobile é assim. Vem aqui. 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 Eu acho que esse não era bote, cara. Mas morreu ele da mesma forma. Eu vou guardar essa... Olha só, o cara tinha um colete 3, cara. Mochila 3. Deixa eu pegar um pouco dessa munição. Carregador estendido. Empunhadora vertical. Beleza. É isso aí. O que a gente continua... É bote. O bote fica parado. Só atropelar e já era. Eu tô ouvindo mais tiros pra cá. Eu vou caçar, cara. O bote, ele me esconde pra já. Ó, esse não é bote, ó. Esse não é. Vamos atrás, vamos atrás. Cadê o cara? Não tô vendo. Ali, 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 ó. Cadê? Cadê? WTF? Cadê? Putz, cadê o cara? Vai daí de dentro, rapaz. Vem tretar aqui. Tô levando tira. Os caras sabem que não é bote. Porque bote não fica zoando com o carro, assim. Enfim, pessoal. Então, 2.5K. Tô dando bem sossegado. Eu vou parar aqui. Na safe. Agora eu vou dominar essa parada aqui. Deixa eu só ver se não tem ninguém por aqui. Vamos fazer o teste em 4K Ultra. É uma coisa assim, cara. É impensável você conseguir fazer com a RX 570 4K Ultra. Mas no PUBG Lite dá pra fazer isso, ó. O uso de RAM subiu pra 2.800. 33, 42 frames. Então, a gente vai ter que dar uma reduzida aqui. Médio, talvez, já faça melhor. Aí, ó. Novamente, cara. A ideia do jogo é rodar em PC fraco. E pra fazer isso, eles estão reduzindo. Eles estão capando os gráficos do jogo. Então, a ideia não é você pegar e ficar em 4K, alta resolução. Mas esse aqui é um teste, né? Por que não? É um daqueles testes que... É pra gente ver o que acontece, né? Aí, cada um decide o que vai fazer aí, cara. Eu não gosto muito de mira. Essa aqui é uma 3X, né? Eu não gosto muito de uma 3X, assim, na arma. Eu gosto mais de uma holográfica de perto. Mas... Vai essa mesmo. Então... Esse é o teste. Continua rodando muito bem, cara. Um fermetime... Lisinho, lisinho. O uso de CPU continua muito baixo. Só espero que diminua os bots, né? Porque aí começa a ficar meio chato. Tem que ter um desafio no jogo, né, pessoal? A ideia é essa. Acho que eu tenho um carro pra cá, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, o cara tinha umas coisinhas legais aqui, ó. Vou pegar essa optrônica. Só que eu vou deixar a minha 3X pra cá também. Pegar um pouquinho dessa. Ó, o cara tinha uma car, velho. É doido. Agora eu tô com a minha SCAR Red Dot E a minha CAR 3X. E provavelmente, cara... Tem cinco vivos, né? Provavelmente eu vou chegar até o final. Olha lá. Cinco vivos, cara. Tomei, 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 tomei. Põe a CARA. Tô sem granada. Não. Tô sem, não. Tem aqui, ó. Tem quatro granadas. Ó. Vamos cozinhar um pouquinho aqui. Eu morri lá embaixo, cara. Não tem problema não, pessoal. Mas tá aí. Chegamos aí ao top 10. Fizemos o teste em várias resoluções. Várias condições. Espero que... Ó, ele não tem o recurso de assistir, né? Esse foi um dos recursos que eles tiraram também, pelo que eu tô vendo aqui. É isso. É o mesmo jogo com recursos a menos. Focando aí nos players que têm uma máquina mais simples. Mas mesmo que você tenha uma boa máquina, você também consegue jogar... Putz, muito bem aqui. Um abração, pessoal. Até mais.